A vampirização emocional é muito mais comum do que se pensa. Todos nós agimos em algum momento como vampiros, tentando obter energia de outras pessoas, por não conseguimos obtê-la da fonte. Quando você não sente que o universo é infinito e que você pode obter da fonte o que precisa para as suas necessidades, você acaba agindo como um vampiro, mesmo sem perceber. Um vampiro é alguém que acha que só pode obter energia de outras pessoas e assim vive em estado de miséria. Assim como existem pessoas famintas que roubam comida, eles roubam energia. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou falar sobre os quatro tipos de vampirismo energético chamados dramas de controle. Os dramas de controle estão descritos no livro A Profecia Celestina, de James Redfield. Um livro, aliás, maravilhoso. O que diz o livro é o seguinte. Tudo no universo é energia e essa energia pode ser acessada diretamente da fonte divina. Contudo, o ser humano, que está apegado ao paradigma materialista, se desconectou da fonte divina, baixando assim a sua frequência vibracional e se enfraquecendo energeticamente. Ao perder a sua força, o ser humano se sentiu inseguro. E aí, para compensar essa perda, passou a buscar força nas pessoas do seu convívio, gerando dependência energética nas relações. A gente aumenta a energia pessoal da única maneira que a gente conhece, que é roubando essa energia psicologicamente de outras pessoas. Essa é uma competição inconsciente. E ela é a base de todos os conflitos humanos do mundo. Através desse processo de perda e compensação, os humanos sugam a energia uns dos outros através de estratégias de domínio ou manipulação. Por isso, vivemos em estado de competição. Essas disputas de poder acontecem dentro de casa, no trabalho, na vizinhança, em todo lugar em que exista uma interação de pessoas. É o resultado da sensação de insegurança e fraqueza e da necessidade de roubar a energia de outra pessoa para se sentir bem. Essa disputa por energia é facilmente percebida nos relacionamentos entre casais. No fundo, o que acontece é que uma pessoa espera que o outro esteja sempre ali, no mundo da pessoa, fazendo o que a pessoa prefere. E aí surge uma briga pelo poder, uma batalha pelo controle, que é ocasionada pela disputa de energia. Os seres humanos ligam as energias e depois lutam para decidir quem vai exercer o controle. E aquele que perde sempre paga o preço. Não é só em relacionamentos que ocorre a disputa por energia. Na verdade, nós vivenciamos essa disputa por energia desde a nossa infância. O filho troca energia com os pais. Todos manipulam em busca de energia. Pode ser de uma maneira direta, forçando as pessoas a prestar atenção em você, ou de uma maneira passiva, jogando com a simpatia, ou com a curiosidade das pessoas para chamar a atenção. Filhos querem energia dos pais, e os pais também tentam obter energia dos filhos. Cada um de nós tem que voltar ao próprio passado e observar como era a troca de energia com pai e mãe, ou com alguém que o tenha criado. Perceber quando eles extraíam energia de você, e como você buscava defender a sua energia e captar mais energia deles. Nesse ponto, o livro, a profecia celestina, menciona quatro dramas de controle, que seriam estratégias de controle formadas na infância, que tendem a se perpetuar pela vida. São as formas como a pessoa aprende a proteger a sua energia e obter mais energia do outro. Esses dramas de controle se chamam interrogador, distante, intimidador e coitadinho de mim. Eu vou explicar um por um, começando pelo interrogador. O interrogador é aquela pessoa que faz muitas perguntas e sonda o mundo da outra pessoa com o objetivo de descobrir alguma coisa errada. Ela pergunta mil coisas até que quando encontra algo que julga errado, ela critica esse aspecto da vida da outra pessoa. Se essa estratégia der certo, aí a pessoa criticada se sente mal quando está perto do interrogador, porque ela precisa prestar atenção em tudo que faz, em tudo que fala, para não fazer nada errado que o interrogador perceba. O simples ato de ficar pisando em ovos ao falar com o interrogador já dá energia para ele. No drama de controle do interrogador, a estratégia usada é a crítica. Ele faz você se sentir constantemente vigiado. Tente se lembrar de vezes em que você conviveu com pessoas assim. Você provavelmente cuidava de tudo que falava e fazia para que ele não criticasse você. Você se sentiu preocupado com o que ele poderia estar pensando. Isso drena a sua energia. Através do interrogatório e do julgamento, ele te desequilibra. O drama do interrogador é formado na infância, quando o pai ou a mãe ou ambos se apresentam como distantes. Eu vou explicar do que se trata o drama de controle do distante. O distante é uma pessoa que busca se isolar no seu próprio mundo e ele sempre parece misterioso e cheio de segredos. Ele quer que as pessoas tentem saber o que se passa com ele e ele se mantém vago, esquivo, evasivo, especialmente quando se trata de expor a sua vida e abrir seus sentimentos. Ele é totalmente evasivo nas respostas que ele dá, mesmo para coisas que seriam simples. Ele foge de ter que dar informações ao outro. Ele é ausente ou parece desligado, sempre pensando em outras coisas e faz com que o outro lute e cave para tentar entender o que está acontecendo. O distante banca o sonso para que os outros queiram saber o que se passa dentro dele. Assim ele deixa o outro confuso e consegue fazer com que o outro continue interessado e assim ele recebe mais energia. Só que ao agir com distanciamento, a vida dele também evolui mais devagar, porque ele não se permite aprofundar o sentimento. Ele tem receio de se sentir invadido e prefere manter distância. Geralmente, pessoas de perfil interrogador se conectam a pessoas de perfil distante. Os dramas se combinam. Imagine um pai ou uma mãe que sejam distantes. Eles estão sempre ausentes porque estão preocupados com os seus problemas. E aí a criança quer chamar a atenção. Então ela tenta descobrir o que está acontecendo. E ela faz mil perguntas para receber energia. Pessoas distantes criam interrogadores. E o contrário também. Os interrogadores tornam as pessoas distantes. Imagine que o pai ou a mãe sejam interrogadores e fiquem sempre enchendo o filho de perguntas e fazendo julgamentos sobre o que a criança faz ou fala. Essa criança provavelmente vai começar a se fechar no seu mundo mais e mais e mais como uma forma de proteção da energia. Só que ao mesmo tempo, ao ter alguém correndo atrás dela para saber o que se passa na sua cabeça, ela percebe que ela também obtém energia. E então ela aprende a usar o distanciamento como forma de exercer controle. Ela se incomoda com o interrogatório, mas esse também é o único jeito que ela conhece de ter atenção. E aí ela cresce e leva isso para a idade adulta, se tornando um adulto distante. Agora eu vou falar sobre os outros dois dramas de controle, que são o intimidador e o coitadinho de mim. O intimidador é o mais agressivo dos dramas de controle. Além de fazer você se sentir exausto e cansado, você também se sente ameaçado ou em perigo. Pessoas que usam esse drama de controle usam o medo para a obtenção de energia. O outro começa a cuidar com o que fala ou com o que faz. Senão, o sujeito pode ter uma explosão de raiva ou se descontrolar. Em alguns casos, pode até usar a violência. A estratégia do intimidador é obter energia através do medo e da imposição. Ele procura a superioridade através da intimidação. Ele pode fazer uma ameaça, seja verbal ou física. E aí o outro sente medo de que alguma coisa ruim pode acontecer. E aí presta atenção nele. E aí o transmite energia. A energia dominar o outro faz o intimidador se sentir poderoso, mas suga a energia dos que estão sendo dominados. E não faz diferença dizer que você está fazendo isso para o bem da outra pessoa, ou que são os seus filhos e que você precisa estar no comando deles o tempo todo. O dano continua ocorrendo. Geralmente, o intimidador se conecta com pessoas que usam o drama de controle do coitadinho de mim. Se o intimidador é o drama mais agressivo, o coitadinho é o drama mais passivo. O coitadinho é aquela pessoa que procura ganhar a pena do outro. Ele quer a solidariedade. Ele é aquele sujeito que conta coisas tristes, que já aconteceram com ele e faz um drama e muitas vezes faz você se sentir culpado como se você tivesse responsabilidade pelo sofrimento dele. Ou porque você deveria ajudá-lo a sair do problema dele. Essa pessoa está buscando controlar a energia dos outros através do vitimismo. Ele tenta fazer o outro sentir pena e se sentir culpado. como se tivesse a obrigação de ajudá-lo. Mesmo que você não tenha essa responsabilidade. Você é levado a querer fazer algo pelo coitadinho e é como se tudo que você fizesse nunca fosse bastante. Ele gosta de gerar culpa no outro. Ele faz com que os outros o reconheçam porque é uma forma de forçar os outros a darem energia. Por exemplo, ele diz que ele é feio para que os outros o elogiem e digam que ele é bonito. Ele age como coitadinho para ser visto e cuidado. Para ele, a pena dos outros é como receber amor. Como eu comentei, geralmente o intimidador se conecta ao coitadinho. Imagine um pai ou uma mãe que seja uma pessoa muito severa muito intimidadora o filho vai tentar se defender e aí ele basicamente vai ter duas opções ou ele vai tentar a técnica do coitadinho apelando para a pena do seu pai ou da sua mãe ou se isso não funcionar ele vai esperar crescer um pouco mais e aí ele também vai virar um intimidador reagindo às explosões do pai ou da mãe com explosões dele também. Ele vai combater a agressão com agressão. Pais intimidadores criam filhos coitadinhos ou se isso falhar criam outros intimidadores. Na infância a criança faz o que for necessário para conseguir atenção e energia da família. Ela pode usar a estratégia do interrogador distante, intimidador ou coitadinho dependendo do contexto familiar em que ela estiver. E depois disso essa estratégia se torna a maneira dominante de controle para extrair a energia de todos. É o drama que ela irá repetir constantemente. E como lidar com o drama de controle dos outros? Ao detectar que alguém está agindo em um drama de controle o que você deve fazer é trazer esse drama para a consciência. Por exemplo, vamos supor que alguém esteja tentando intimidar você te deixar com medo. Você pode manter a calma e perguntar por que você está tão furioso? Ou imagine que seja um coitadinho que esteja tentando fazer você se sentir culpado por algum problema dele. Você pode dizer que você faz o que está a seu alcance mas que o resto é responsabilidade dele. Ou supondo que seja um interrogador que queira te encher de perguntas e julgamentos. Diga que as perguntas estão sendo impertinentes. Ou imagine que seja uma pessoa distante. Você pode mencionar que ela está sendo evasiva em suas respostas. Cada um dos dramas vai ter que ser exposto à luz da consciência. Ao invés de você entrar no jogo e doar energia você vai mostrar o que a pessoa está tentando fazer para sim interromper o padrão. Contudo, o mais importante é o que você faz consigo mesmo. É entender o seu próprio drama de controle. Há uma tendência a perceber esses dramas nos outros mas achar que nós próprios estamos isentos dessas tramas. É preciso olhar para você mesmo e analisar qual é o drama em que você mais se encaixa. Repare na relação que você tinha com seus pais na infância. Como é que eles agiam? E como é que você reagia? Essa é a sua forma predominante de obtenção de energia. Todos os relacionamentos da nossa vida são motivados por alguma troca. Ninguém aceita algo à toa. A vítima do vampiro recebe algo para estar naquela relação indigna. Pode ser que ela sinta prazer em se colocar como vítima porque assim ela pode chamar a atenção também para si mesma. Do tipo Olhem o que aquele cara está fazendo comigo. Eu que sou uma pessoa tão boa. Ou talvez ela aceite receber migalhas porque é isso que ela acha que merece. A vítima possui energia de vítima. Ela geralmente não coloca limites porque ela não sabe quais são os seus limites. Um limite significa ter um senso de identidade e do que é preciso para ser feliz. A vítima não sabe dizer não porque senão ela se sente uma pessoa ruim. Só que isso deixa o seu campo aberto para ser usado por um vampiro. Você já deve ter visto a história de pessoas que se humilhavam em um relacionamento indo atrás de um narcisista que não estava nem aí para elas. Um narcisista que apenas pegava tudo o que queria e dava migalhas em troca. Isso é vampirismo. Mas a vítima consentiu. Ela não soube respeitar os seus próprios limites. Ela aceitou passar fome energeticamente falando e se alimentar de migalhas. E o fato é que para quem aceita migalhas o banquete nunca chega. Muitas vezes a vítima se relaciona com um vampiro para ter o sentimento de bondade. Quando a vítima se relaciona com um vampiro ela se sente boazinha. Ela sente que ela é alguém do bem. Cada um tem que cuidar da sua própria energia. Se você tem um comportamento doador de energia cuidado! Você vai ficar em miséria energética e isso vai reverberar em todos os campos da sua vida. A abundância externa é um reflexo da abundância interna. O vampiro e a vítima possuem a mesma vibração. A vítima se conecta ao vampiro porque ela passa por momentos de fraqueza espiritual. O vampiro só drena a sua energia se você permitir. É como diz a lenda dos vampiros. O vampiro só entra na sua casa se você convidá-lo para entrar. Você precisa reconhecer a falta que há em você mesmo para então romper o elo com vampiros. O escudo anti-vampirismo é transmutar a sua própria energia. Alterar o seu padrão de consciência. Assim o vampiro não consegue mais se conectar a você. É como se você estivesse em cima e ele ficasse aqui embaixo. Ele não te alcança. Quanto menos pensamentos e sentimentos de medo você tiver mais alto você vai vibrar e mais difícil vai ser você se espelhar em um vampiro. Eleve o seu padrão de vibração. O que você sente importa mais do que qualquer coisa no mundo. Jamais aceite que alguém diga que os seus sentimentos não são importantes. Ouça o que você sente. Essa é a sua maior conexão com a sua intuição. E busque a conexão com a fonte. Ao fortalecer a conexão com a fonte nós estabilizamos o nosso canal com o universo. Assim paramos de disputar energia com os outros e podemos ter relações que não nos desviem do caminho da nossa evolução individual. Para viver uma história de amor primeiro temos que estabilizar o nosso canal com o universo e a fonte divina. Assim paramos de disputar energia com o outro e podemos ter um relacionamento mais elevado. O fato é que é preciso resistir aquela sensação de amor à primeira vista e buscar não se envolver rapidamente em uma paixão maluca para conseguir enxergar o outro como ele realmente é sem uma idealização platônica. Ao fortalecer a conexão com a fonte é possível experimentar aquela sensação de bem-estar sentida no começo de um relacionamento também quando a gente está só. É preciso ter essa sensação dentro de si. Depois disso a gente evolui e pode encontrar aquele relacionamento especial que realmente se ajusta a gente sem precisar depender do relacionamento para sentir aquela sensação de euforia. Quando você sente que a fonte é infinita e que você pode obter dela o que precisa para as suas necessidades você se coloca no fluxo do universo. Em resumo de tudo cuide das coisas espirituais. Como diz na Bíblia busque o reino de Deus e todo o resto virá por acréscimo. Se você chegou até aqui deixe o seu comentário com a frase quero conexão com a fonte. Te convido também a se inscrever no canal se ainda não tiver feito a sua inscrição porque eu estou preparando vídeos para ajudar a desbloquear sua vida afetiva. Para você que quer ter evolução mais rápido tem um link aqui embaixo que eu coloquei na descrição do vídeo para você clicar e saber mais sobre como você pode abrir os caminhos do amor. Também vou deixar aqui uma playlist de vídeos que vão fazer a diferença para usar as energias do universo a seu favor e se conectar com a sua alma gêmea. Até! Tchau!